Lá no Brasil a gente fala que as pessoas têm agora lugar de fala, mas o que acontece? Quando eu tô numa rede social e eu penso na terra plana, porque a terra é plana, outras pessoas que pensam, e eu não vou falar de julgamento de valor, outras pessoas que pensam isso vão me procurar. Quando a gente fala no Brasil que se imagina que tem uma conspiração mundial contra o Brasil pra roubar alguma coisa na Amazônia, outras pessoas que pensam assim vão me achar. E daí sempre vai ter dentro do grupo ou um mal intencionado, ou um ignorante que não sabe do que tá falando. Ignorante não, mas de ignorar o fato. E às vezes espalha uma bobagem, porque ouviu e aquela história, cada um que ouve um conto aumenta um ponto. Então quando a gente faz aquela brincadeira de um vai falando ouviu do outro, sempre termina no final da fila, não é o que tá no início. Então já existe fake news. O que acontece? Antes eu tinha meios tradicionais que conseguiam controlar isso. Mais ou menos tinha. Podia dar um pouquinho da notícia um pouquinho mais pra esquerda, pra direita, eventualmente tinha um caso como esse do rádio americano. Mas é que agora como tu não domina isso, qualquer um pode criar. E no Brasil, eu posso te dizer, tem fake news tanto de internet quanto de meios de comunicação. Porque o meio de comunicação, tentando se igualar e ter a mesma linguagem, e querer ser mais rápido que a rede social, em geral, o conteúdo, muitas vezes é o que a gente fala, faz o balão de ensaio. Fala uma notícia que não foi tão bem checada, que antes era checada três, quatro, cinco vezes, agora checou uma, duas, põe. Para diminuir custos, para competir com uma nova medida que tá chegando, profissionais mais sêniores dão lugar a estagiários, a pessoas que estão começando, ou seja, com menos experiência. E aí tem menos crivo, menos fontes, e a tua vida notícia não sai tão forte. Então assim, a fake news sempre existiu. O que acontece é, com o poder de comunicação que tem todo mundo, tem hoje o mundo, e que as redes sociais proporcionam a pessoas preparadas e outras nem tão preparadas, isso explodiu na questão de quantidade. Mas não é um advento novo que surgiu através da rede social. Não, isso já existia. Compartilhar vídeos já existia antes das redes sociais. Vídeos que não eram para ser compartilhados já existia. Em Portugal tem histórias de vídeos assim, no Brasil também tem, de coisas que dizem assim, cara, não, não existia. O que acontece é, ganhou um canhão. Antes era um revólver, uma pistola, um tiro. Agora é uma metralhadora, vai para tudo que é lado.